Então eu achei muito estranho pedir pra tirar o pano pra mim ver o Fred, né? Ai, eu falei, né? Mas não tem como... Tu tem que falar assim, sumiu! Uf, como o passe de mágica deve estar aqui no quarto, né, mamãe? Vai. Sumiu o meu passe de mágica. É, mamãe. Se esse porquinho daí não aparecer em um minuto, eu vou dar fim nesse negócio aqui que eu sei que tem que haver com a internet. E vou dar fim nesse celular aqui. Não é não? Não, depois. Vai. Vai, eu já cheguei. Tava aberto, ele não deixou ver o... Vai falar um de cada vez, cada um no seu tempo. Tudo bem? Tá bom aí. Acabou não. Vai já. Ela estuda no colégio e faz... Não, eu errei. Vai, eu não. Eu não consegui. Eu não consegui. A gente vai faltar a aula, né, mãe? Não. Olha a hora. Dia de faltar a hora, né, mãe? Por isso mesmo, vamos, vamos. Ah, não. A gente já fica falando, a gente vai falando. Então tá. Por isso mesmo, gente, vamos levantando, vamos levantando. Vamos desconectando os jogos, vamos desconectando a mente, vamos, vamos, que amanhã o dia é cheio. Vamos, vamos. Ainda tem um cliente pra visitar amanhã. Ai, tu fala.